Gastando mais calorias? Agora... E aí, Alê? Teleton. Histórias de vida que são exemplos de superação. Olha, você percorreu seis estados do país onde há unidades da ACD que atendem crianças jovens e adultos com deficiência. Conheça agora a gente como Esther, Lucas, Lorena, Tiago, Thaís, Dona Cecília e tantos outros. Gente que através do Teleton ajuda a manter o trabalho da ACD. E gente que graças a esse trabalho tem esperança, motivação e qualidade de vida. Você é linda demais Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você 25 mil metros quadrados 1 milhão e 200 mil atendimentos por ano Apresento a vocês a central da ACD Unidade Ibirapuera em São Paulo A maior do Brasil E a primeira a ser construída há 47 anos Nesse quase meio século Oito unidades da ACD foram entregues à população em todo o país E a nona vai ser inaugurada em dezembro Em São José do Rio Preto, interior paulista Através do Teleton Milhares de pessoas ajudam a tornar possível essa expansão Dona Cecília colabora há 22 anos O interessante é que essa simpática senhora Nunca tinha visto de perto o trabalho da ACD Então nós a convidamos para uma visita Como é que você chama? Na hidroterapia, a dona Cecília brincou com o pequeno biratã Que belezinha Tchau, tchau Passou pela terapia ocupacional E ficou impressionada Quando a esperta Aline mostrou para ela Que aprendeu a fechar o botão da blusa Ela fechou o botão muito bem Muito bem Parabéns, fechou muito bonito o botão Na unidade de Osasco Conhecemos Luana Que teve paralisa infantil aos 3 meses de vida Ela frequenta a ACD Desde os 5 anos de idade E hoje se orgulha do primeiro emprego Quando eu era pequena Falava que queria vir fazer tratamento na ACD E que queria vir ser funcionária da ACD E aí surgiu a oportunidade E hoje eu adoro trabalhar na ACD E outras crianças pequenas Fazem o mesmo percurso de superação Neste grupo de psicopedagogia Bebês aprendem a vencer os limites E conquistar o maior nível possível de independência Força, força, joga! Tudo é acompanhado pelas mães E feito a partir de brincadeiras O objetivo da pedagogia é mostrar para essa mãe Como brincar com essa criança Como estimular essa criança Você vai me ajudar, certo? Ó, isso Na unidade da ACD Na Morca, zona leste de São Paulo Conhecemos Kaique Ele é paciente há pouco mais de um ano E a evolução deste lindo menino É enorme Ele teve um começo de afogamento Em casa, na piscina Ficou dois meses no hospital Em coma Os médicos do hospital Deram 1% de chance para ele Falaram que se ele sobrevivesse Ele ficaria vegetando Hoje ele é uma criança Que se movimenta Que senta Que entende muito o que a gente fala A ideia é assim A gente quer que ele tenha motoramente Uma melhora E a qualidade de vida melhor para ele A unidade também conta com quatro salas de aula Do Jardim 1 A quarta série do ensino fundamental Nós vamos ver as fases que vocês passam As fases da vida Eles têm que sair daqui sabendo tudo Como que é a vida lá fora Bom dia, pessoal Bom dia Vamos começar trabalhando com aquele exercício Um, dois, três, quatro E Aí tá Três, quatro Um, dois, três, quatro Vai lá, Jefferson Isso, continua, Jefferson Acompanha a Stephanie Nós realizamos um trabalho bem forte Em cima do ritmo Que é para facilitar esse movimento E depois o outro aspecto do cantar Então primeiro vem o ritmo Depois o cantar Nesta turma tá ensaiando uma música Pra apresentar na formatura No final do ano Mas eles querem mostrar pra vocês Em primeira mão Aqui no SBT E essa aqui é a Esther Que você viu cantando no começo desta reportagem Lembra? Ela teve paralisia cerebral Quando o bebê Esther tem um sonho Eu vou ser uma cantora E de verdade Você é linda demais Perfeita Os olhos do pai E vamos saber onde está a repórter Alessandra Zamari Olha, Roberto Eu estou em Recife Na ACD de Pernambuco Esta unidade já tem dez anos E é resultado da primeira edição do Teleton Este é o único centro de reabilitação Que atende todo o norte e nordeste do país 120 funcionários E mais de 230 voluntários Trabalham em oito setores Uma oficina de próteses Aqui são confeccionadas 400 próteses por mês Um trabalho detalhado As medidas variam de acordo com o paciente Dayonara nasceu sem parte da perna direita E usa uma dessas próteses da oficina da ACD Desde que tinha dois anos de idade E faz de tudo com ela Minha prótese esfriou minha perna Ela não é mais minha prótese É uma parte do meu corpo Eu estou aqui em Recife Não sei dançar forró E aí eu te convido e peço para que você me ensine Então vamos lá Outro igualmente sapeca e atrevido É o menino Pedro Felipe Ele frequenta a ACD desde os dois anos de idade Você gosta de vir para cá para a ACD? Agora Pedro aos 6 anos mostra habilidade Quando o assunto é futebol E quando se trata do futuro O que você pretende ser quando você crescer mais Ficar um adulto? Jornalista Tu já conheceu as outras regiões? Eu já Já conheci várias regiões E agora estou feliz da vida de estar aqui Na sua terra que é Recife Você veio de São Paulo? Vim de São Paulo A mãe Isabel é só orgulho Quando eu trouxe ele para cá Eu senti isso Eu sabia que Pedro ia ser feliz Que Pedro ia se erguer E foi isso que aconteceu Hoje eu choro Choro de felicidade Choro de prazer De ver meu filho bem Vê Camille aos 5 anos Andando para lá e para cá Escovando os dentes E comendo de garfo e faca Não imagina que a menina nasceu com paralisia cerebral É, eu estou vendo o resultado em Camille E eu estou muito feliz por isso E olha só Tem mais gente por aí Que prova o resultado de um trabalho feito Com tanta dedicação Aqui eu estou paciente da ACD Eu estou muito bom Eu quero melhorar o pra Por isso eu poder correr Está muito bom na ACD E agora vamos saber por onde anda A nossa outra repórter Simone Queiroz Simone, onde você está? Alessandra, eu estou na ACD de Uberlândia Em Minas Gerais Essa unidade foi inaugurada há 7 anos Graças às doações feitas ao Teleton do ano 2000 Este é o mais completo centro de reabilitação de toda essa região Aqui quase 4 mil pacientes encontram a chance de reaprender a viver Casos como o da pequena Thais Que hoje vemos andando Nadando Fazendo exercícios na hidroterapia Mas não foi fácil chegar até aqui Ela nasceu de 6 meses e meio Tinha o cordão umbilical enrolado no pescoço Faltou oxigenação no cérebro Com um ano de idade Morando nos Estados Unidos Os médicos descobriram que Thais tinha um comprometimento da função motora A família voltou para Uberlândia em busca de atendimento Se não tivesse a ACD aqui a gente estava completamente, ficava vazio né A gente descobriu lá né, lá nos Estados Unidos pela internet A gente ouviu falar da ACD nos Estados Unidos Então pra gente é tudo o ACD E como valeu a pena Saber correr, saber brincar direito, sentar Depois que a gente entrou aqui, o nosso sonho se realizou tudo Ela já corre, já anda, já toma banho sozinha Ajudar a tornar o paciente independente, superando limitações, é o objetivo da ACD Lucas, de 11 anos, foi atropelado na área rural de Araguari, a uma hora de Uberlândia Os médicos me disseram que não dava esperança mais pra ele Que ele já estava nas mãos de Deus Que ele fez, o que ele tinha que fazer ele já tinha feito Quanta evolução o Lucas já apresentou nos últimos meses Ele chegou aqui, ele não conseguia fazer nada Ele não interagia com os outros terapeutas, com as outras crianças E agora ele já está buscando um brinquedo, já está se comunicando Um vagarzinho, a gente chega lá né 70% dos atendimentos na ACD de Uberlândia são em crianças Os adultos ocupam um turno especial, quando treinam atividades que depois irão favorecer as pequenas e simples ações do dia a dia Como por exemplo, brincar com os próprios filhos Eu consigo brincar, ajudar eles a arrumar o chequeirinho, comer, servir as coisas pra eles comerem Um momento que Jaqueline enfim pôde recuperar após o acidente de moto Tive uma lesão medular decorrente do acidente E essa lesão provocou o que? A perda de todos os meus movimentos, do pescoço pra baixo Mas eu acabei de ver você mexendo os braços É, agora eu mexo, depois de um ano e dois meses Aí agora eu consigo mexer, ter um movimento até o tronco Quanta história de luta e força de vontade encontramos aqui E depois de conhecer a ACD de Uberlândia, vamos saber onde está a repórter Thais Scavacini Oi Simone, eu vim aqui pra região sul do Brasil Onde funcionam duas setes da ACD Uma fica no estado de Santa Catarina e outra no estado do Rio Grande do Sul E é por aqui que a gente vai começar Vamos conhecer o trabalho que é realizado em Porto Alegre Onde mais de 630 crianças são atendidas Luísa é uma delas Duas vezes por semana, viaja a quase 400 quilômetros para receber atendimento Foi entre uma sessão e outra de fonoaudiologia Que a menina de 6 anos, vítima de paralisia cerebral, aprendeu a falar Vaca! Vaca! Muito bem! Há 3 anos em tratamento, Luísa é um exemplo de superação Nas aulas de hidroterapia, Carlinhos não para um minuto Para orgulho da mãe Tendo uma boa coordenação motora Dá pra ver que ele está tendo bastante progresso Saímos de Porto Alegre e fomos até Joinville, em Santa Catarina Conhecer o trabalho da Mascotinha das ACDs Inaugurada em novembro de 2006 Aqui encontramos Tiago, de 4 anos Vítima de uma síndrome raríssima Tiago tem dificuldades motoras e de fala Com apenas 2 anos de vida, passou por uma traqueostomia Mas a garra deste pequeno e a dedicação dos profissionais Estão garantindo uma melhora na qualidade de vida do menino E hoje ele consegue brincar tranquilamente Consegue fazer encaixes Foi aqui também que Tiago deu os primeiros passos E pronunciou a palavra mamãe Quem veio com você na ACD? A minha mãe E cadê a mamãe? Depois que ele veio pra cá Ele falou muito, foi muito significativo Serapia na vida dele No mesmo passo de Tiago Lívia, de 3 anos Tem mostrado que é capaz de superar as limitações E encher de orgulho o pai coruja Qualquer coisinha a mais É tudo pra um pai, né? Pai, uma mãe Agora vamos até o Rio de Janeiro Conhecer a ACD de Nova Iguaçu Com a repórter Cláudia Rouros O sorriso tímido a princípio Dá lugar às brincadeiras A vida desta linda menina Seria igual a de muitas outras da idade dela Se não tivesse sido marcada Por uma tragédia Em junho de 2004 Lorena e a família sofreram um acidente Quando o caminhão em que estavam Capotou O pai e o irmão mais velho Não sofreram nada Mas a mãe da menina morreu na hora E Lorena ficou presa às ferragens Por causa do acidente Lorena teve as duas perninhas amputadas Orientada pelos médicos no Espírito Santo Onde morava A família levou para a ACD de Nova Iguaçu Da Baixada Fluminense Foram tempos difíceis de adaptação Ele mandava Quer dizer, ficava se arrastando pelo chão Lorena fez fisioterapia e aos poucos Foi retomando todas as atividades O fato de ser muito novinha ajudou O que ela vai encontrar da vida daqui pra frente Não uma situação terapêutica Mas sim uma situação de uma vida social normal A tia olha com alegria Está feliz com os resultados A adaptação às próteses tem sido a melhor possível Lorena não para Está feliz da vida Ela não quer tirar mais as próteses Nem para dormir Agora a próteses é parte do corpo dela Lorena vai Feliz e adaptada à nova vida Mas aqui ficam outras crianças Como Thaís de 6 anos A menina teve paralisia cerebral A mãe conta que ela não andava E nem sentava Quando chegou a ACD há 4 anos Hoje graças ao tratamento Já consegue fazer todos os movimentos E hoje em dia ela já Onde se segura Ela levanta Anda E com andador Com apoio Ela já anda sozinha A ACD de Nova Iguaçu Foi fundada em setembro de 2004 Graças à sexta edição do Teleton O centro ocupa uma área De 1.600 metros quadrados Numa das regiões mais pobres Da Baixada Fluminense 96% dos atendimentos são gratuitos O filho de Dalila Tem paralisia cerebral grave Não anda nem fala direito E precisa ser carregado no colo Na ACD ele encontra o conforto E o carinho da equipe As médicas são excelentes Todas elas só tem que agradecer mesmo São muito boas Você procura mostrar a esses pacientes Que apesar das dificuldades Você pode estar tendo uma vida normal Ir à escola Ter uma vida social Ter uma vida familiar melhor Até mesmo uma vida profissional E não só focar nas limitações Mas mostrar que tem como você melhorar a sua qualidade Que lindo, né? É tão bom quando a gente tem a oportunidade de ajudar A gente deve ser sempre grato Porque é uma das coisas mais valiosas nessa vida Então fique ligado Porque hoje à noite começa o Teleton 2008 Cada um de nós faz parte dessa corrente do bem Você aí de casa já pode participar do Teleton E entrar nessa jornada de solidariedade Em prol da ACD Pra doar 5 reais Ligue 0500 12345 05 Pra doar 10 reais Ligue 0500 12345 10 Pra doar outro valor Diferente de 5 ou 10 reais Ligue 0800 776 2008 Ou faça sua doação pelo site Se for mais fácil pra você www.teleton.org.br É hoje na noite desta sexta-feira O SBT comanda a festa da solidariedade com o Teleton 2008 Uma maratona em prol de milhares de crianças especiais Que buscam o apoio da ACD O ponto de partida dessa jornada Será o auditório Ibirapuera Com muitos, muitos convidados especiais E os preparativos estão na reta final A Alessandra Zamari acompanha tudo ao vivo Boa tarde Alessandra Boa tarde Alê Olha aqui onde eu estou Sentado em uma das cadeiras Cadeiras que serão ocupadas Pela madrinha do Teleton A Ébica Margo Pelo padrinho Que também é o Daniel Pela nossa Ellen Que logo mais estará aqui também E essa outra cadeira também Pela Adrenalina Alisteu Vamos dar uma circulada aqui Pra você ver como estão os bastidores Olha, a gente trabalhando São mais de 400 profissionais envolvidos O auditório Ibirapuera Com capacidade pra receber 600 convidados Ainda há ingressos Tem poucos, viu? Então o jeito é correr Olha, eu encontrei o Marcelo Posso conversar com você, Marcelo? Claro Tudo de improviso aqui Porque ele está trabalhando Está alucinado Está tudo preparado já, Marcelo? Está quase A gente está terminando de passar o som E às 7 horas chegam as apresentadoras A gente vai fazer um ensaio meio geral Com apresentadores São apresentadores diferentes também Na maioria da SBT Enfim, a Adriane Tem a Sabrina na TV Cultura também Então a gente vai fazer meio um ensaio geral Pra todo mundo ficar mais seguro E o Marcelo, pra quem não sabe É da TV Cultura Diretor da TV Cultura Que também vai estar aqui Coordenando tudo Dirigindo tudo É uma parceria boa, né Marcelo? Espero que sim Acho que é importante Mais do que boa Pra TV Cultura Pro SBT Acho que é excelente pra CD Acho que o motivo principal da TV Cultura Ter se envolvido É também contribuir Ela já contribuiu no passado Enfim, todos os anos A gente teve uma participação importante E esse ano a gente encontrou oportunidade De se envolver nessa questão do show Enfim, estamos trabalhando bastante Muito obrigada pela sua participação Posso rodar mais um pouquinho aqui Pra gente explorar o local? Então vamos lá, olha Alessandra, você está me ouvindo? Estou, estou sim Ah, eu gostaria que você passasse Uma informação para o público Que está querendo saber Se ainda existem lugares, né Como se faz pra participar desse grande show hoje? Então, na verdade Restam poucos lugares Os ingressos custam 30 e 50 reais O estudante paga meia E é só vir aqui a porta Por volta das 10 horas da noite Logo mais, né Os ingressos estarão disponíveis E olha só, todo mundo aqui, olha Arrumando Está todo mundo preparado Já está tudo no esquema Alê? Quase, quase Quase, quase Quase pra começar Agora participar de um evento como esse Em prol da CD É muito bom É ótimo É gratificante, pelo menos Valeu Obrigada, então E bom trabalho Alê, pode falar Deixa eu te perguntar uma coisa Como é que é pra você Profissional aqui do SPT Está trabalhando com profissionais De outras emissoras Como é que é esse clima aí? Olha, pra mim é muito legal Eu sinto essa energia toda E particularmente Porque também eu vim da TV Cultura Então é uma parceria boa São colegas de trabalho De verdade Estão todos aqui Agitados mesmo E o mais importante De tudo isso É que todo mundo tem o objetivo De atingir a meta Que é Arrecadação aí De 18 milhões de reais Pra esse ano 27 horas de teletom Sombra O Sombra tá correndo Que vem cá Tem muita gente Trabalhando Sombra correndo? O Sombra correndo Tá vendo? Correndo da minha Sombra Vai ver o que é isso Os instrumentos aqui Passagens de som Já passaram praticamente Todos os grupos aqui Todos os A Tereza Cristina Acabou de sair daqui A banda dela A gente também vai ter Para Lamas do Sucesso Dudu Nobre Zélia Duncan Simone E muito mais E lembrando que o show É daqui a pouquinho Então há tempo ainda Poucos ingressos Ale, pode perguntar Ale, quem abre Quem abre esse grande show? Quem abre é o Dudu Nobre Pelo menos foi isso Que o Marcelo tinha me falado Você já tem mais ou menos A programação aí Ainda não Não, não Ainda não Mas é Dudu Nobre Para Lamas do Sucesso Não necessariamente Nessa mesma ordem Zélia Duncan Simone E tem mais aí Tem mais novidades também Legal Então acho que vale a pena Né Ale? É Um evento como esse Super importante Não Ale, que bom Eu tava super curiosa Pra ver como é que Tava o palco Me disseram que tava incrível Super moderno High tech, né? Tá tudo lindo aqui Já materializou Não vejo a hora de chegar aí Pra gente ensaiar Será combinando comigo De amarelo Com certeza Ela não pode me ver Né, eu acho Boa sorte aí pra todos Tá? Mais tarde então Todos vão ficar ligados Nessa grande festa Começa às 11 E é isso aí E logo depois Da novela Pantanal Começa o Teleton A abertura do Silvio Santos Depois tem a prestação de contas O SBT faz questão de fazer Com a Ana Paula Padrão Mostrando pra vocês O que o Teleton Já conseguiu para a CD E este ano Com propósito De diminuir as filas 32 mil pessoas Esperam por isso A sua participação Aí o show do Ibirapuera É melhor você poder Oferecer O que tem que pedir Então olha Pense nisso A gente tem mostrado Nas reportagens No programa É tão pouquinho Que você pode ajudar Pode começar com 5 reais Levanta desse sofá Vai Liga agora Liga agora 0500-123-4505 Pra doar 10 reais Você ligue agora 0500-123-45010 Pra doar outro valor Diferente de 5 ou 10 É só ligar grátis De qualquer lugar do Brasil 0800-776-2008 Ou faça a sua doação Pelo site www.teleton.org.br Então um show maravilhoso Começa hoje a noite Termina só amanhã à noite E a sua participação Começa agora